Salve, salve! Bem-vindo a mais uma aulinha de Química D, galera! E hoje a gente vai falar nessa aula sobre o produto de solubilidade, aula 29, lá da tua última apostila, apostila número 8, beleza? Bom, seja bem-vindo, espero que tu curta essa aula, é uma aula bem bacana, particularmente uma das que eu mais curto na Química D, porque o produto de solubilidade é muito tranquilo, sabe? Ele é facinho de calcular, deixa que você saiba um pouquinho mais aí de raiz e tudo mais, fica muito tranquilo pra você, beleza? Então, vamos lá! Bom, a gente viu bem no começo da Química D a ideia de solubilidade de sais e eu vou retomar essa ideia agora com vocês pra gente poder entrar no KPS bem niveladinho, bem tranquilo, beleza? Então, assim, ó, você sabe que cada sal tem um máximo de solubilidade em um certo volume constante de solvente, né? Por exemplo, o KCl, né? O sal KCl, o cloreto de sódio, de potássio, perdão, cloreto de potássio, a 20 graus Celsius você consegue colocar 34 gramas de KCl em 100 gramas de água, né? Isso quer dizer o quê, né? Se eu pego 100 gramas de água e adiciono um cubinho de 17 gramas de KCl, né? Bom, o primeiro cubo eu adiciono, a solução vai ficar exatamente igual, né? Porque ela ainda tá insaturada, né? Aquela palavra que lembra não dá mais. Quando tá insaturada, quer dizer que ainda dá, né? Agora, se eu pego e jogo mais um cubo de 17 gramas, né? Agora, a solução, ela tá saturada, porque não dá mais pra você colocar sal ali, né? KCl, no caso, né? Porque ele vai precipitar. Se eu tacar mais um cubo de 17 gramas ali, todo esse 17 gramas, ele vai virar um corpo de fundo, né? Que a gente fala. E a solução ainda assim tá saturada, né? Ela ainda tá com o máximo de íons que ela consegue dissolver ali, né? O KCl, né? Que ela consegue solubilizar. Então, assim, qualquer coisa, você dá uma reassistida na primeira aula, né? Da Química D aí, aula de dispersões. E daí, eu acho que vai ficar bem mais claro pra você. Tá bom? Agora, vamos comparar a solubilidade de alguns sais. Só pra gente ter uma noção, tá? Então, eu trouxe aí o nitrato de prata, o sulfato de cálcio e o sulfato de bário. Beleza? Você percebe o seguinte, né? O nitrato de prata, né? Quando você compara com os outros dois, ele é muito solúvel, né, cara? Tipo, você consegue colocar um quilo, mais de um quilo, né? Um quilo vírgula dois, né? Um vírgula dois quilos em um litro de água, né? Então, assim, é muita coisa, né? O sulfato de cálcio, ele já é um pouco solúvel, assim, né? Um pouquinho, né? Bem menos, né? Você consegue colocar dois gramas por litro, né? Ele lembra um pouco mais a ideia do NACL mesmo, né? Que é 35 gramas por litro. Mas isso é vinte e poucos graus Celsius, né? Aqui a gente tá olhando a zero graus. Então, eu não sei, eu não lembro quanto que era do NACL nessa daí. Mas, enfim, dois gramas, né? Você saiu de quilograma pra grama, é muito pouco solúvel, né? E o sulfato de bário, né? Ele é, cara, é praticamente, né? Nove miligramas em um litro. A gente pode falar que isso é insolúvel ou muito próximo disso, né? Então, assim, você viu, né? Que a gente tem três coisas diferentes, né? Três grandezas diferentes, né? Uma é quilograma, uma outra é grama e outra é miligrama, né? Não tem uma linha definitiva que vai falar pra você Ah, esse sal é solúvel, esse sal é insolúvel. A gente só pode falar isso, né? Solubilidade só faz sentido quando a gente compara substâncias. Porque ela é uma propriedade, certo? Então, ela é maior ou menor só quando você compara. Ela é grande ou pequena só quando você compara. Senão, ela é simplesmente um número, tá bom? E daí, né? É um pouco vago, eu sei disso. Mas se você nota a ordem de grandeza, né? Do soluto e do solvente, você consegue ter uma noção do que é muito solúvel, né? Por exemplo, eu penso que quilograma pra litro é bastante, cara. Não é qualquer coisa que você taca um quilo na água e vai solubilizar tudo, né? É muita coisa. Agora, gramas pra litro é meio que um padrão, né? Você consegue colocar ali, né? Sei lá, uns 200 ml de leite, você consegue colocar alguns gramas de Nescau e vai solubilizar, né? Mas não é super solúvel, né? Agora, quando você coloca, vamos falar, 1 grama, né? Do sulfato de bário e não solubiliza nada, solubiliza 9 miligramas, cara, isso é insolúvel, né? A gente considera também que, né, todo o sal foi dissolvido, né? Foi dissociado nos seus íons, né? No caso, de todos esses caras aí, né? Mesmo o sulfato de bário com seus 9 miligramas solubilizado, né? Esse sal foi dissociado, né? Então, assim, vamos preparar 3 soluções com 1 grama de corpo de fundo de cada um deles pra você ter uma noção do que eu quero dizer. Se eu, né, quero fazer uma solução saturada com 1 grama de corpo de fundo de nitrato de prata, eu preciso de 1.221 gramas, né? Porque ele consegue solubilizar 1.220, né? É um super cubo ali e formou 1 graminha de corpo de fundo. O sulfato de cálcio, né, como era 2, agora virou 3, né? Pra ter 1 grama de corpo de fundo, né? E, claro, né, o sulfato de bário, né? Que era só 9 miligramas, né? 9 vezes 10 a menos 3, né? Eu vou precisar de 1,009 gramas de sulfato de bário pra que isso daí possa, né, gerar 1 grama de corpo de fundo. A verdade, galera, é que em todos esses casos, você consegue ver que tem um equilíbrio entre o sal que tá precipitado e os íons do sal na solução, tá certo? Porque, de todas as maneiras, né, tem corpo de fundo que tá em contato com a solução. Isso daí pode levar, né, você a pensar o seguinte, que quando a solução fica saturada, né, o excesso de sal vai precipitar. Mas, esse excesso de sal ainda tá interagindo com a nossa solução. Os cátions e ânions que estão na solução, eles podem voltar a virar sal. Eles podem se precipitar. Imagina que um cátion, um ânion ali, eles vão assim, quanto não, uma batidinha pra lá e precipita. Porque, às vezes, naquele pequeno voluminho ali, naquele pequeno espaço que ele tava, tava com excesso já de cátions e ânions, sabe? Uma coisa bem local, assim, tal, mas que pode vir a acontecer, né, porque essa é a grande magia da química, né, às vezes as coisas só vão acontecendo pela aleatoriedade da movimentação delas, né. Então, os cátions e ânions podem voltar a virar sal e, da mesma forma, o sal, ele pode voltar a se dissociar em cátions e ânions. Imagina que passa, bem ali em cima da camadinha de sal, uma, passa uma camada de água que não tem nenhum íon, certo? Essa camada de água, ela vai conseguir puxar esses cátions e ânions, né, porque não tem nada ali, né, e tá fácil pra ele se solubilizar, né. É claro, né, galera. Isso daí, depois de um tempo bem grande, não fica mais mudando de direção, né. Tanto cátion e ânions virando corpo de fundo e corpo de fundo virando cátion e ânions vai acontecer, eventualmente, né, com um tempo bem grande, vai acontecer na mesma velocidade. E quando duas reações que são exatamente iguais, mas opostas em sentido, né, elas ocorrem na mesma velocidade, a gente tá em equilíbrio. E você sabe o que é equilíbrio, só que esse daqui é um caso muito especial de equilíbrio por ele ser heterogêneo, né. Por que é heterogêneo, né? Porque a gente tem um sólido que tá em equilíbrio com os íons de uma solução. Então, a gente tem um equilíbrio de fases diferentes. Tem sólido entrando em contato com o líquido e por causa da diferença ali, né, talvez de concentração local, enfim, né, qualquer coisa ali, pode ser que o corpo de fundo volte a virar cátion e ânion e pode ser que os cátions e ânions voltem a virar corpo de fundo, né. A gente pode relacionar a concentração de produtos e de reagentes nesse equilíbrio como sempre, né, gás. E claro, como que vai ser isso daí? Você tem que pensar a primeira coisa, né. A gente tem um corpo de fundo que é sólido, cátions aquosos e ânions aquosos. Galera, lembre-se, sólidos têm uma concentração constante porque eles não estão na solução. Eles estão ocupando o volume fixo deles no fundo do recipiente. Como não está em solução, a concentração deles é constante. E lembre-se, quando tem concentração constante, né, quando é um sólido puro, ele não entra no nosso equilíbrio porque ele vale 1, a atividade dele vale 1, né. Então, eu puxei aqui tudo o que a gente tinha, produtos, reagentes, né, e fui lá e falei o seguinte, cátions e ânions dividido por 1. Por que 1, Gabi? Por que 1? Porque, que nem eu falei, né, o corpo de fundo aqui, né, ele vale 1 porque ele é sólido, tem atividade igual a 1, ele está ali tranquilo, ele não está influenciando, né, na nossa equação. Beleza? Coloquei o cátion e o ânion aqui, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né, como os coeficientes aqui são 1. Aqui também, né, está elevado a 1 e aqui está elevado a 1 também, né. Você sabe disso. Beleza? Galera, a gente tem, então, essa constante de equilíbrio aí, né, heterogênea, né, uma constante de equilíbrio de uma coisa sólida e coisas que estão dispersas na solução, né, e qual que é o nome, qual que é o nome que a gente vai dar para ela? Bom, o que ficou, né, a equação, ela meio que se resumiu ao produto entre os íons, né, já que o sólido não entra na equação. E se está em equilíbrio, a gente pode associar uma constante de equilíbrio? Claro que pode. Como tem um produto entre íons, esses íons, eles influenciam na solubilidade, a gente pode chamar ela de constante de equilíbrio do produto de solubilidade. E daí, né, você vai ver KPS, KS, né, que lembra solubilidade, PS só do produto de solubilidade, né, você vai ver vários critérios aí. Beleza? Mas essa é a grande ideia do KPS, né? E assim, ele é constante para cada sal e em uma certa temperatura, né? Como todas as constantes de equilíbrio, a temperatura é a única coisa que vai influenciar no valor dela mesmo, né? E assim, o pessoal foi fazendo alguns estudos, umas análises, e foi notado o seguinte, essa constante, ela não é tão constante para sais muito solúveis ou aqueles sais até, tipo, na ordem dos gramas por litro, sabe? Tipo assim, nitrato de prata, você usar o KPS para poder tirar algum tipo de conclusão é bem complicado, porque ele é muito, muito solúvel. Então, as variações podem ser muito grandes. Agora, um mais solúvel ainda, tipo o sulfato de cálcio, ele ainda pode ter variações elevadas por causa da solubilidade dele ser relativamente alta. Então, a gente fica restringido a usar o KPS para os sais que são muito pouco solúveis, beleza? Se o sal é pouco solúvel, quer dizer que o valor do KPS, galera, você sabe, ele é muito pequeno. Porque, pensa, o KPS é o produto dos íons que esse sal conseguiu ionizar. Mas ele ioniza pouco, porque ele é um sal de um ácido, né? Ele é um sal pouco solúvel, né? Se ele é pouco solúvel, ele prefere ficar na forma de sal do que na forma de íon. Então, o produto de duas coisas bem pequenas, que são o cátion e o ânion desse sal, vai ser um número muito pequeno. Então, vamos trazer um exemplo aí para você, o cloreto de chumbo, né? Cloreto de chumbo, ele vai liberar um íon, um íon Pb2+, né? Um íon chumbo 2+, e vai liberar dois íons cloreto, não é mesmo? Galera, para fazer o KPS disso daqui é muito fácil, porque KPS é o quê? É o produto entre os produtos, né? Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, o produto dos íons. Então, você nota aqui, né? Que como é 2Cl, né? Eu coloquei Cl menos ao quadrado, Pb2+, Cl menos ao quadrado. E o pessoal calculou isso daí, eu não lembro a temperatura que foi calculada, mas deu 1,6 vezes 10 a menos 5, tá bom? Nos exercícios, assim você vai entender melhor como que a gente vai utilizar o valor do KPS, né? Mas fica bem tranquilo, porque é super sus. Olha só, se a gente pegar o sulfeto de prata, né? O AG2S é um sal super insolúvel, né? E ele libera o AG+, e o S menos 2, né? Da mesma forma, né? Eu vou colocar aqui AG mais ao quadrado, né? Porque a gente tem 2AG aqui, né? E o S menos 2. Eles, né? O pessoal que fez a conta aí, acharam um valor, galera, de 10 a menos 49. 1,6 vezes 10 a menos 49. Cara, isso daí... É absurdamente pequeno. Absurdamente pequeno. Mas assim, muito pequeno mesmo. Esse número, ele é inimaginavelmente pequeno, sabe? Não existe nada assim, tipo... Que consiga chegar perto disso na minha concepção, sabe? Sei lá. Muito pequeno, tá? Então, esse sal, ele... Nossa, ele não solubiliza mesmo, mesmo. Tá entendendo? Essa é a ideia de KPS, né? Quando o número é muito pequeno, você entende, né? Que, meu, esse sal, ele prefere ficar na forma de sal mesmo, não na forma de íons. Beleza? Agora, vamos falar um pouquinho mais dos cálculos envolvendo o KPS, né? É mais ou menos assim. Você tem dois exemplos bem clássicos, né? O primeiro é cálculo do KPS a partir da solubilidade, né? Então, vai lá. O exercício é mais ou menos assim, né? A solubilidade do iodato de chumbo, né? Trouxe aí a fórmula dele. É 4,0 vezes 10⁻⁵ mol por litro a 25 graus Celsius. Calcule o KPS, beleza? Ele te dá a solubilidade, é para você calcular o KPS. Olha como é que a gente faz, é bem tranquilo. Eu primeiro escrevo a equação dele e deixo tudo balanceadinho, né? Então, o iodato de chumbo, né? O iodato de chumbo 2, né? Ele vai liberar um chumbo 2, lógico, e dois iodatos, beleza? Colocando, então, esses produtos aí na minha equação do KPS, eu vou ter o quê? Primeiro, se a solubilidade é 4,0 vezes 10⁻⁵ mol por litro, a gente espera que vai ter 4,0 vezes 10⁻⁵ mol por litro do chumbo 2+, certo? E do iodato vai ter quanto? Ora, vai ser duas vezes isso pela estequiometria, né? Enquanto eu tenho 1 para 2, você consegue perceber que, como a solubilidade é essa, quer dizer, então, que eu vou ter 4,0 vezes 10⁻⁵. Mas aqui não é x, né? Aqui no iodato não é x, é 2x. E 2x vai ser 4, opa, vai ser 2 vezes 4,0 vezes 10⁻⁵, né? Que foi o que eu trouxe aqui para vocês, né? Beleza? Maravilha! Maravilha! Eu sei a concentração de iodato, eu sei a concentração de chumbo 2+. Então, como que fica a minha equação do KPS? Pode ser determinado, né? A gente sabe já tranquilamente. A equação dele vai ser igual à concentração de chumbo 2+, vezes a concentração de iodato, elevado ao quadrado, né, galera? Por causa do coeficiente estequiométrico dele. E isso daí, né? Vai dar essa continha aí bem tranquila para você, né? 4,0 vezes 10⁻⁵, vezes 8,0 vezes 10⁻⁵², né? Então, só lembrando, né? Isso daqui vai dar 64 vezes 10⁻¹⁰, beleza? KPS é igual a 2,56 vezes 10⁻³, tá bom? Fechado? Um número muito pequeno e o iodato de chumbo definitivamente é um sal bem insolúvel. Tá bom, galera? Agora, a outra possibilidade é o complementar, né? Se você pode calcular o KPS a partir da solubilidade, você pode calcular a solubilidade a partir do KPS. E esse daqui é um pouquinho mais difícil, mas é só porque você tem que fazer um pensamento com raiz quadrada, alguma coisa assim, às vezes, cúbica, depende. Mas é só isso que muda, porque a ideia é a mesma, né? Olha só. Qual a solubilidade do cloreto de prata a 25 graus Celsius, sabendo que o KPS dele é 1,2 vezes 10⁻¹⁰. Bom, como que a gente resolve isso? Primeira coisa, como sempre, eu coloco a minha equação, né? Cloreto de prata, um sal insolúvel, vou deixar ele como sólido, liberando ali os íons dele, o Ag⁺ e o Cl⁻, uma quantidade muito pequena, mas ainda assim, né? Uma pequena solubilização, né? A gente não sabe o valor de Ag⁺, não sabe o valor de Cl⁻. Mas eu sei uma coisa, eu sei que se 1 mol de AgCl vai dissociar, né? Independente do valor da solubilidade dele, né? Eu sei que eu vou ter 1 mol de Ag⁺ e 1 mol de Cl⁻. Ou seja, galera, toda vez que 1 AgCl solubiliza, eu libero 1 Ag⁺ e 1 Cl⁻. Então, a concentração de Ag⁺ e de Cl⁻ vai ser o quê? X, vai ser o quê? X, e isso daqui é igual a X, entendeu? É isso que eu estou falando aqui. Eu não sei o valor dessa concentração, mas eu sei que a de Ag⁺ e a de Cl⁻ são iguais. E por elas serem iguais, eu tenho que chamar de alguma coisa igual. Eu escolhi X. Você poderia escolher S, se você quiser, de solubilidade. Não tem problema, beleza? Pela estequiometria C1 para 1 para 1, né? A gente consegue concluir isso. A gente também sabe o seguinte, KPS é igual ao produto entre os íons ali do meu sal, né? Então, Ag⁺ vezes Cl⁻. E isso daí vai ser igual a 1,2 vezes 10⁻⁻, que é o que está no enunciado. Ora, mas Ag⁺ é X e Cl⁻ também é X. Então, X vezes X é igual a 1,2 vezes 10⁻⁻. X² é igual a 1,2 vezes 10⁻⁻¹. E daí, se você resolver aí esse X², você vai descobrir que o valor de X é 1,1 vezes 10⁻⁵ mol por litro, que é também o valor de Ag⁺ e o valor de Cl⁻, né? Ou seja, a solubilidade do cloreto de prata é 1,1... A solubilidade do AgCl, que é o que o exercício estava perguntando, é 1,1 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Esse é o máximo de AgCl, que consegue sair da forma sal e ir para a forma íon, beleza? É essa a grande ideia aí por trás do KPS. Na próxima aula, galera, a gente vai fazer exercícios envolvendo ele. E daí, o que não ficou claro, vai ficar perfeitamente claro, beleza? É uma aula bem tranquila essa, que nem eu falei, e eu gosto muito, muito, muito do KPS, porque, particularmente, eu acho um assunto que faz muito sentido, sabe? Ele trabalha com o limite ali da solubilidade, né? Enfim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço! Um abraço! Um abraço!